Eu comecei a colecionar bonés recentemente, né? Nunca fui de usar boné, mas ultimamente eu tenho achado mais prático do que ajeitar o cabelo. E o único requerimento, como você pode ver aí, é que sejam bonés nerds. E ainda tem esses outros dois aqui. Esse aqui é meu favorito. Vamos com esse aqui. Quem ouve o meu podcast, o 99vidas, sabe que alguns, até recentemente, o áudio do programa, e a Beba tá aqui, até recentemente o áudio do que eu gravava no programa era bem ruim. E aí eu comprei esse microfone aqui, que é o Rode, não Rode, Rode é o que eu uso na câmera. É o Blue Yeti, que é o que todo mundo falava que era um microfone foda pra caralho. E eu tô usando isso aqui, ó, pra absorver um pouquinho a porrada de quando eu tô usando o computador e gravando alguma coisa, né? Esse isopor aqui que veio na base do microfone. E eu não tava gostando dessa gambiarra, então eu comprei uma parada aqui, que vai me ajudar a evitar esses sons desagradáveis quando eu tô gravando o podcast. Historicamente eu tinha muita dificuldade em comprar coisas pela internet, porque eu sou afobadíssimo, né? Mas com os preços sendo bem bacanas, e alguns itens são um pouco difíceis de encontrar na cidade. E outra coisa, uma coisa que eu percebi também que ajuda você a comprar coisas pela internet é quando você compra mais de um item. Porque você compra um item e ficar naquela agonia de espera naquele item, me dá uma certa encheção de saco. Eu percebo que você compra várias coisas, você fica esperando várias coisas ao mesmo tempo, é melhor pra ansiedade, porque você recebe uma parada, depois você recebe outra, depois você recebe outra, e assim vai. Aqui está, nossa. Isso aqui é um braço articulado, que eu não sei nem se... Vamos ver aqui. Isso aqui é muito... Nossa, é muito elaborado essa parada, mano. Caralho, agora ficou foda o negócio aqui, moleque. Agora ficou... O negócio ficou bacana. Tá rolando uma aposta entre alguns ouvintes do 99vidas, e eu acho que eles chamaram... Eles criaram um grupo no Telegram chamado 99 Suínos. E a ideia é que cada um de nós vai apostar 100 reais, e eles tentaram me enrolar, porque eles falaram Não, Izzy, como você ganha em dólar, você aposta 100 dólares, o que não faz sentido. Vamos todos apostar 100 reais, e a pessoa que perder mais peso dentro de dois... Nos próximos dois meses, a última pesagem vai ser daqui a dois meses, ganha o bolo inteiro. Eu sei que eu vou provavelmente perder, porque eu não tenho os hábitos alimentares... Os melhores hábitos alimentares pra se perder peso. Mas eu pensei, tá todo mundo participando, serve como uma motivação extra, então vou entrar também. Então, aquela bicicleta que você tá vendo lá atrás, que por muito tempo foi um cabide de roupas aqui em casa, vai ser usada nesses dois meses. Então vamos lá, na pior das hipóteses, eu perco 100 reais. Normalmente eu prefiro usar isso aqui, que é um headphone Bluetooth, que eu uso já tem um tempo, que é o Rapu H6060. Na verdade, eu tenho dois deles, daqui o outro, porque eu comprei um segundo, porque esse aqui já tá bem velho de guerra, já deu muita queda e tal, de repente a bateria já não tá mais 100%, tem um pedacinho aqui que já quebrou numa dessas quedas e tal. Ele é, tipo, tá firme e forte, ainda funciona de boas, mas como eu gosto tanto do headphone, ele é um pouco difícil de encontrar, você não encontra na América do Norte, tem que comprar na internet. Eu fui e comprei um segundo par, né, porque ele é baratinho, ele foi 40 dólares. E, tipo, já tá preparado aqui pra quando esse aqui já morrer finalmente, eu já tenho um aqui. Só que pra fazer exercício físico eu não gosto, porque isso aqui vai ficar todo melecado de suor, tá ligado? Nojento. Então eu uso o bom e velho fone de ouvido com fio, que eu odeio pra caralho em qualquer outra situação, com exceção em quando você tá se exercitando. Eu vou falar uma parada pra vocês aqui na moral. Eu não sei como é que o Casey, Casey Neistat, que é aquele vlogger gringo que mora em Nova York, que vocês provavelmente conhecem, eu não sei como é que ele consegue gravar com a 70D, assim, tipo, andando na rua, segurando, como câmera de vlog mesmo, porque essa porra é pesada, brother. Eu não sei se ele tem uma lente muito menor do que a minha, mas porra, que merda. E a árvore de Natal de vocês, tá aí firme e forte ainda também? Ok, caralho. Toma um banho. Ok, eu tenho que fazer duas coisas, três coisas hoje. Tenho que pegar um pacote que chegou aqui, pra mim, eu não faço nem ideia o que pode ser, porque ultimamente eu estive comprando tanta coisa na internet que quando chega o aviso, ó, chegou a sua parada lá. Quando eles chegam aqui no prédio e eles batem na porta e tal, eles tentam entrar em contato com você, mas se você não tá em casa, eles colocam uma notinha lá na porta pra você ir pegar lá e foi o que aconteceu agora. Tô indo pegar um negócio lá, seja lá o que for. Tá aqui. Tenho também que comer alguma coisa, né? Tenho que fazer, lavar as roupas e, na verdade, quatro coisas. Tenho que fazer compras, porque não tem nada pra comer aqui em casa. Cara, meu carro tá muito sujo. Caralho. Ok. Então, recebi isso aqui. Vamos ver aqui se eu consigo abrir esse negócio com a mão. Acho que não rola. Ok. Abrimos. Já sei o que que é. Isso aqui é um transmissor Bluetooth, transmissor e receptor Bluetooth. Isso aqui é pra que eu não tenha mais que ficar usando o cabinho aqui, ó, P2 no celular, tá ligado? Pra ligar no carro, no som do carro. Em vez de ficar usando isso aqui, eu plugo isso aqui e aí o meu celular conecta via Bluetooth. É um parado bem baratinho, acho que foi 30 dólares, bem baratinho. E ele também funciona como transmissor. Ele recebe sinal Bluetooth e você pode conectar ele em um aparelho que não seja Bluetooth pra que ele emita som via Bluetooth. Muito interessante. Vamos testar esse negócio aqui. Ok. Obviamente o negócio não conectou de primeira, passou aqui essa luzinha vermelha, não aparece no Bluetooth do carro nem nada, do celular nem nada. Vamos então ler o maldito manual, que era o que eu deveria ter feito logo no começo. Mas nunca faço. Olha aí, todo dia é um 7 a 1 diferente mesmo. Eu tenho que carregar ele, dar uma carga por completo, né? Uma carga inteira, por duas horas antes de ligar o negócio. Vamos comer alguma coisa então. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu tô indo pra um local chamado The Flying Squirrels, quilo voador, porque é aniversário do meu irmão hoje. E a gente vai lá, parece que tem uns negócios lá de basquete, com cama elástica, sei lá que porra, né? É uma parada bizarra. Uma parada bizarra, e a chance de eu me fuder fazendo essas coisas, coisas acrobáticas, essa é a ideia que eu tive, né? Eu que vi eu na mente quando ele descreveu onde é que é o local lá. A chance de dar merda é considerável. Então eu falei, porra, por que não? Por que não ir ver esse negócio? Vamos lá ver comigo. Fala uma puta. Vamos lá comigo ver como é que é o negócio? Vamos lá então. Vamos ver lá. Eu fiz um account com o Facebook, sabe quando tem aquela opção de sign-in com o Facebook? Tô ligado. Eu fiz isso e agora não presta mais. Mas se fodeu. Os caras fazem você criar uma conta aqui, nessas quiosques aqui, eu acho que é porque se o cara se fuder lá dentro, deve ter alguma caixinha que tu marca aí pra tu não processar os caras. É o waiver, tem que fazer o waiver. É por isso, tô ligado, tô ligado do que tá rolando aqui. Cara, essa é a coisa mais não prática da minha vida. É, eu não sei, tá sacando, né? Puta que pariu. Caralho, tem que botar endereço aqui, mano. Os caras que botam pro CPF aqui, essa porra. Tirar uma foto da piroca e mandar pra eles. Que merda. Tem uma sala que é tipo um cofre com os lasers. E você tem que escapar do cofre e tem um timer na porta do cofre pra ver quanto tempo demora você escapar dele sem tocar nos lasers, claro. Legal que eles explicam que uma hora é 20 dólares e duas horas é 40 dólares. Caso você não saiba fazer a aritmética básica. Mano, eu tô aqui há 15 minutos. 15 minutos. Eu tô à beira de um ataque cardíaco já, mano. Caralho, eu tô muito burdo, mano. KZ, what kind of flips should we do? I don't know, get creative. Alright. Eu tô pagando todos os meus pecados gastronômicos aqui. Eu tive que subir essa merda. Como você pode ver, eu tô quase morrendo. Caralho, eu não posso sair, mano. Eu tenho que ir até o fim. Eu tenho que ir até o fim, brother. Caralho. A gente desistiu de subir essa porra aí. Eu tava dando uns saltos mortais ali naquela parada lá atrás que tem a espuma. E aí eu fui rever a filmagem que o meu brother fez. E olha isso aqui. Tá vendo aquilo ali? Eu acho que a minha calça rasgou no meio do pulo, brother. Olha lá. Eu tô correndo. Tô vindo. Vou vindo. Vou vindo. E aí em algum momento, mano, algo deu errado. Porque olha aqui, ó. A calça rasgou, brother. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri